Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho para receber todos os vídeos, todas as notificações aqui do canal, RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelos 442 mil inscritos, rumo aos 450 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis tamo, bora lá ver o vídeo. O fã desses moleque, Guarulho City do Trap, Guarulho City do Trap, ei, quero ver pegar, o fã desses moleque, Guarulho City do Trap, Guarulho City do Trap, ok. Mano que eu vou chegando rimando, mostrando como faz flow, agora cê tá na base, vou mostrar que fazer trap é muito mais que colocar o E no meio da frase, o bagulho que é muito pesado, sabe né meu mano, que é o caso do seu fim, só que o J rima demais, que até o alarme gritou pra mim, Faço a rima mano, J dropa, mostrando o freestyle, agora que eu tô no free, sabe que você é J, eu sou J, só um J, manda aqui, bagulho que é pesado mano, cê não pega, agora eu te mato estético, alfabeto que é inglês, mas eu te ganho, eu sou alfa, alfabeto fonético. Vai, vai, ah, é muito mais que bota guai, mano, só que cê sabe que pra mim cê é papo torto, eu boto a levada, boto uai, com a punchline praticamente cê tá morto, tenta, mas nunca vai conseguir, mano, como é que eu tô no caminho, Ei, é que J A é Jotão, U, J, 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 J1, tenta, nunca consegue, meu mano, cê sabe que freestyle é a que esbanja, U, o alarme toca pra dizer que na minha frente aqui tem mais um laranja, Tenta, mas não vai conseguir, mas sem fazer nada, U, eu vou ter que quebrar esse mano, o cara sempre quando eu faço aqui é meio improvisado. Do que ser só isso daqui, ser MC é conseguir, CH ponto aço, porque J A é tipo MC, tá, e fazer rime é a parte mais fácil. Por isso a postura tem uma minha postura, por isso tô dando orgulho para minha quebrada, tenta mano, só que não consegue, porque aqui você viu que não tem levada, Mano, cê sabe como é que o J A, ele tá improvisando, olha que sirene chata do caralho, mano, parece até o J tá rimando. Eu vou ter quebrar aqui desse jeito, porque cê sabe que quando eu faço na levada, mano, eu mantê o meu respeito. Ok, U, você rimando é muito fraco, sabe que eu tô nesse instante, falou que eu sou uma laranja, você rimando é fraco, é laranja irritante. Sabe que nem meu mano, que eu te mato, cê tá no abismo, falou que vai me matar, seu Leonardo David, isso aqui é o renascentismo. Você não vai pegar essa mano, que rimando, sou sensacional. J faz a rima que despeça, sabe né meu mano que eu tô na moral Falou de emicida, tá ligado o parça aqui nessa batida Cê tá no caminho, ele é a Frozen, eu sou a Frozen Cê vai vender geladinho Mano que esse é o vexame, eu sou cachorro Vira lata, mato esse pudinho de madame Você que vai pegar essa mano, sabe né meu mano que rir mano Eu sou inteligente, da sua cara a gente riu Tipo Tietê, porque eu sou na 100 Esse é o J, é mentiroso Né cão não, né cão não, né cão não, não, não Ele é otário, só vira lata Vou ser preso no porta Esse é o Jayá, vem da Bahia Ele é Zé, 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 Zé Eu te mato, tô na levada Você não faz trap, só com a minha cara Zé, Zé, Zé Quer que cê fala Ai mano sabe que eu faço Olha quem diria, esse é o J Você não faz trap Você só faz xenofobia Mano eu não faço xenofobia, sabe que agora eu já peço licença Porque não é xenofobia, você que levou a cara já como ofensa A culpa não é minha, sabe né meu mano que agora cê vai borbulhar Na verdade falei de acaragera, motivo pra orgulhar É motivo pra orgulhar, só que você falou que na Bahia só tem isso Provo que na Bahia tem hip hop, rima e também muito compromisso Eu te quebro na levada, eu mostro pra você hoje o que é pé Mano, na Bahia não tem isso, sabe que rima não sei, tá comum Na Bahia não só tem isso, bato na sua cara como se fosse Holodun Você não faz rima na glória, tio Tipo Bahia, clássico Bahia, mas você não sai com a vitória Ai vai tomar no cu, ele quer falar de Holodun Só que Jay é Luke, ele que tá no cominho Pau no cu do caralho quer falar de Holodun Só que esse cara é pau no cu e nunca desceu pelo ourinho Suave, 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 suave Esse cara falou de pelouro, aqui dá no coro Sabe que rimando você é um zé Se é só ganhar com panela, então mete o pé Louro José, alemão Suave, 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 suave Ei, tipo assim, tipo assim, tipo assim Sabe né mano que eu falei da Bahia de Holodun Só que rimando, meu mano, aqui eu faço som Não falei que lá só tem isso, eu gravo até um clipe lá, sou o Michael Jackson Oi mano, ai mano, ai mano, ai mano, esse cara ele fala de louro José Só que pra mim seu freestyle é comum Quando eu boto a levada no treno, a Maria Baga olha pra mim e faz Toma no cu, checa seu correio Ou no telefone, fixo Já percebeu? Mano, é fixo Você é bom? Fictício, pô Olha a levada essa métrica Demorou pra caralho, você falou de fixo Só que rimando, meu mano, sabe que aqui eu não tenho dó Não é fixo, você se acha pra caralho Então não é fixo, você que fixo Tio, é melhor ficar quieto Mano, você já sabe que aqui eu já vou fazendo Porque infelizmente, Sabinei, meu mano, cheguei na batalha Será que você sabe que você tá se contradizendo? Você falou de telefone, né mano? Rimando, não dá chupa depois Hoje eu te mato, não é roleta russa Então liga com a tu, zero 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 dois Tio, sabe o que eu faço? Rimando, é mano, você sai afoito Só que é beat de trap, então vou ligar o 808 Mano, sabe o que eu faço? É que eu já te deti Porque infelizmente, mano, você nem é um bom MC Eu falei até mesmo, mano, de 0800 Porém, você sabe que eu rimo, né mano? Agora já entendi 808, você não liga, 0800 Só por esse motivo você acha que faz free? Mano, que é ligação gratuita Só que na rima que é boa, você sabe, aqui já invista Falei de bom dia e companhia no caminho Eu sou o Google, seu é o Yudi Você perdeu, viadinho Mano, porque pega lá do meme Você sabe, rima no pra mim Perante você treme Porque você sabe, eu rimo Deixo você pra trás E você perder vai ser temporada dos comerciais Comerciais, eu e o Yudi Aqui você não implica Você se fudeu, ligou e morreu no jogo da vida Você derra, você é fraco na missão Você é telefone, é punchline no seu orelhão Otário, você sabe dessa Você não consegue, mano Aqui que é controversa Tem pressa? Você sabe que aqui eu já não espero Você não é 0800, teu escopio é 190 Comer, você deve te quebrar em cada verso Não tenta Porque J.A. Luke, ela é mais perverso É viadinho, mano Você sabe que ideia é tonta Você que é veado J.A. tá mais pra onça São dois Hoje você vai ficar, mano, não dá o aliado Puxa o terceiro round nesse improvisado Pois novamente esse nego vai ser espantado É tipo onça, onça pintado, cabaço Pinta sua cara, pois hoje você tá mais pra palhaço 70 Só que mano, o PCB eu sabe nada Eu que sou viadinho e você querendo o tigre de bengala Mano, ele falou de viado na sessão É porque hoje eu vou te matar Porque eu vou cortar sua veia do coração Ô tio, você sabe o que eu faço agora Vou improvisando E é no beat que na voz eu tô pulsando Você fala aqui, você vai cortar minha veia do coração Esse papo furado, mensagem não envia não 70% você sabe que você se passou A veia do coração é tiro nesse aviador Nesse aviador você falou de coração Só que eu faço o verso aqui com total convicção É coração aqui no improvisado Seu coração vai sair pra fora Você é o J.A. ou o rei gelado? Aê, mano, meu coração sai pro lado Você tem demência Vai pra fora, pra plateia Sentir toda a minha essência E aê, é tipo assim Não sou o rei gelado Eu vim pra causar teu fim Demorou Aê, aê Você falou de veia É pimpolho Você não conhece o Brenos É mais sangue na veia do que no olho Ô tio Aê Ô, aê Você vai causar o meu fim Rimando sem enfeite Mato no ano paleolítico Paleolítico, Jake Aê, mano Você sabe que é ileso Putty line na sua cabeça Com a mente presa Aí tem sangue preso 70% Não sabe que nem a Cuba Eu mato esse cá E saio com a princesa e a jujuba Com a princesa e a jujuba Você sabe que você tá louco O seu amor com o rap não dá Igual o fim beijando a princesa de fogo Aê Mano Por que rimando você sabe Eu deti você dessa vez E quem diria Já que você é o Jake Então estica seu corpo de volta pra Bahia Falou de hora de aventura Eu me adianto Aventura pra você Só se for o primeiro nome Fernando Ventura Se é que você é do Brasil Sabe que eu faço rima Mas aqui você já não repetiu Fernando Ventura Mas sai daqui Já que falou de Ansa No terceiro É aventura de Pi Você sabe que eu adoro Se é hora de aventura Eu jujuba Ele com a caroço Demorou Você quer falar Até essas fitas Só que na rima Você sabe Você desacredita Até porque rimando Eu não tenho dó MC que fica no videogame Mudou na pronúncia Sozinho do Beme Ó Que merda mano Espere Certamente somente deu D F F Não dá Mano Você sabe Tipo UOL Você acha que vai ganhar Tá no incrível Mundo de Gumball Ó Ó Ó Ó Ó Ó Incrível Mundo de Gumball MC de Fanpage Ganho de você no carrinho Incrível Mundo de Gumbage Ó Aê Mano Porque cê falou de FF Verso nesse papo Suas portas pra final Foi fechada A click out de F4 Mas você percebeu Como é que nós parte Ganhei de não ganhar Do Jay Aluc Porque hoje eu topi com o kart E aê Mano Cê sabe que não dá moleque Sou mais antigo Me chame de Flapjack Cê foi Ó Demorou Demorou Cê é o Flapjack Eu tô até amanhã Em cima dos canes Dando soca Flapjack Tchau Irmão Agora que você não é remoto Eu sou o kart Tô controlando os mar e eu mordo Uou Tem que tomar Você é louco Tem que tomar Calmou 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 Tem mais uma rima Uou 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 Aê 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 É o Flapjack Tchan Você não sabe nada Com essa rima errada Você é o Flapjack Da quebrada E aê Uou É Flapjack Tchan Eu que sou o mito Se acha que vai me ganhar Tá chapado de Flapjack Tchan Mito Obrigado 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 A cada um Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se deixou o like Deixando o like E ativando o sininho Para você receber todos os vídeos Todas as notificações Aqui do canal Irmã Sulo HD Obrigado De coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada E qual MC Se você quer ver Aqui no canal Eu sou o HD E qual o próximo tema Qual o próximo vídeo Você prefere Ataque Resposta Bate e volta Qual desses quatro temas Você quer ver aqui no canal Tamo junto É nóis Aos 450 mil inscritos Rapaziada Tamo junto Falou Tchau Tchau